Qual foi o seu primeiro carro? Um Gol Mio quadradinho, logo que lançou aquele primeiro Gol Mio. Qual a sua marca preferida? Poxa. Caraca, todos. Qual o seu modelo de carro preferido? Eu gosto do E-Tron GT RS. Boa. Qual o seu carro atual? Um E-Tron. Qual o carro mais legal que você já pilotou? Um LFA. Qual o carro que você sonha em pilotar? Um 911 Turbo S. Não pilotei ainda. Qual o carro que você já teve e teria de novo? Um Range Rover Sport. Muito bem. Acabou a tentativa de assassinato ao Ping Pong. Não, foda.